Olá, tudo bem? Muitas pessoas ao negociarem um imóvel, elas se deparam com uma cláusula falando sobre os vícios redibitórios. Afinal, você sabe o que é isso? Vício redibitório é nada mais nada menos do que um vício oculto ou defeito oculto que torna a coisa imprópria ao uso ou diminua o seu valor, podendo o contratante rejeitá-la, exigir reparação ou abatimento no preço. Caso o vendedor já saiba do vício e nada fale, deverá devolver o valor e indenizar em perdas e danos. Por outro lado, ele, sabendo do defeito, deverá devolver o valor atualizado monetariamente e pagar as despesas de contrato. Isso porque o vendedor tem a responsabilidade civil de assegurar ao comprador o pleno uso do bem. Importante ressaltar que o vício não pode ser visível ou aparente, e sim oculto. Posso citar como exemplos de vícios ocultos, fissuras nas paredes, tubulações apresentando oxidações e problemas nas instalações elétricas. São defeitos que podem aparecer futuramente e que não são visivelmente aparentes. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha!